Oi, para você que está apaixonado ou apaixonada pelo Jojo Yu, ou já foi fã de Gossip Girl e amou conhecer a garota do blog, nesse vídeo vou mostrar os 45 fatos surpreendentes sobre Pan Daitam. A carreira do ator vai muito além dessas duas famosas séries na qual fazem e fizeram grande sucesso. Vem comigo conferir cada detalhe da vida do nosso moço. Já deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo sobre o Yu e vamos lá! A Pan Daitam Batley é um ator músico norte-americano, nascido no dia 1º de novembro de 1986 e tem 33 anos. Ele nasceu em Baltimore, mas com o tempo se mudou para Los Angeles, onde conseguiria seguir a carreira de ator e é onde ele fez alguns trabalhos em filmes, séries e até mesmo teatro. Nos cinemas ele participou de John Talker, Deve Morrer e Forever Strike, além de participar de diversas séries e filmes, como The Wolverine, 2002, O Padraste, 2009, A Mentira, 2010, Saudações de Tim Brooklyn, 2012, A Loja de Papel, 2016, dentre outros diversos projetos. Sucesso mesmo ele conseguiu com a série Gossip Girl e também Yu, a nova série da Netflix. Na série Gossip Girl, ele atua como Dan, um menino totalmente estranho e muito apaixonado por uma menina, que com o tempo também se apaixona por ele. E na série Yu, ele é um assustador e maníaco perseguidor, que demonstra ser possessível e agressivo, quando necessário. Sempre protegendo e mantendo afastado todos os perigos que rodeia a pessoa na qual ele ama. Vocês gostam mais do Dan ou do Joe? Nosso Pam já teve a vida sentimental muito conturbada e também já passou por vários relacionamentos que não tiveram sucesso. Para os curiosos, ele já namorou a Serena de Gossip Girl, na vida real. Mas se você acha que eles se conheceram na série, você está enganado. Ambos já se conheciam antes de atuar em Gossip Girl. E com a publicidade e também a exposição, ambos decidiram se assumir. E o namoro dos dois duraram 3 anos, mas em outubro de 2010, eles se separaram. E de acordo com o representante da série Gossip Girl, eles tinham terminado em setembro, mas a amizade continuava intacta. Entre os dois. Depois de algum tempo, o ator começou a namorar a atriz U, que foi um namoro sem sucesso. Em 2017, ele se casou com uma cantora chamada Domino. E ambos começaram a relação em 2014. Ele é rodeado de fãs que amam suas belas atuações. No Instagram, ele já conta com mais de 2 milhões e 400 mil seguidores. E sempre compartilha seus trabalhos em séries, filmes e muitas outras curiosidades sobre sua vida. Com o sucesso de U, em janeiro de 2019, o ator fez um vídeo hilário onde agradecia a seguidores que conseguiu no seu Instagram. Ele agradecia dizendo, abre aspas, Bom dia, direto de Manila. Eu acordei e fiquei sabendo. Nunca pensei que veria o dia em que acordaria e veria que tem um milhão de seguidores. Eu não sei o que dizer, porque só precisei começar a matar pessoas. Na série. Saiam daqui, fecha aspas. O ator está crescendo cada vez mais com suas produções em You. Você é fã do ator? Já vem correndo me contar se você sabe mais detalhes sobre a vida do mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Obrigado por assistir até aqui. Voltei sempre e até mais.